Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre as orquídeas mais fáceis de cultivo hoje eu vou mostrar aqui algumas das plantinhas que eu tenho aqui no orquidário que são as plantas mais fáceis para vocês estarem cultivando para quem está começando porque muitas vezes o pessoal desiste de cultivar orquídea porque começa a cultivar pela planta errada às vezes não tem resultado, às vezes não sabe muito bem sobre o cultivo da orquídea ela acaba morrendo e a pessoa fica frustrada, fica irritada e fala que orquídea é só para quem entende e a gente sabe aqui que não é bem assim cultivar orquídea é a coisa mais simples que tem vocês só tem que saber um pouquinho de alguns cuidados específicos de cada espécie alguns cuidados que umas plantinhas tem que geralmente é diferente das outras então hoje eu vou dar dicas aqui para vocês sobre as plantas mais fáceis para você que está começando a cultivar para você que está pensando em cultivar às vezes nem começou ainda já está pensando em comprar suas primeiras orquídeas para estar cultivando hoje eu quero mostrar para vocês as mais fáceis por onde geralmente a maioria das pessoas começam para ter resultados bons e também vou mostrando as plantas e falando também como cuida então vai ser um vídeo muito bom para quem está começando para quem está com problema com alguma planta, com algum orquídea esse é o vídeo para vocês estarem aprendendo o cultivo delas então já vai se inscrevendo quem não é inscrito ativa o sininho de notificação logo após você se inscrever vai aparecer o sininho clica nele e aí você coloca em todas as notificações porque sempre que eu mandar vídeos aqui você vai estar recebendo a notificação para vocês estarem assistindo e acompanhando então bora para o vídeo de hoje e bora ver essas plantinhas então vamos lá gente geralmente quando a gente está começando a cultivar orquídeas a gente quer ter tudo a gente quer começar pelas plantas mais incríveis que tem a gente quer cultivar de tudo um pouco dentro do orquidário e aí às vezes a gente não entende muito o cultivo de uma planta não sabe muito como que são os cuidados como que faz para aquela planta florir, para aquela planta desenvolver às vezes o clima não é adequado para cultivar e aí a gente acaba perdendo então aí plantas legais para você cultivar em qualquer região em qualquer região do mundo que vocês morarem porque muita gente me assiste do Brasil tem gente de outros países também então vai aí algumas plantas mais fáceis de se cultivar plantas bem simples para começar eu acho que não tem como ser mais simples do que o denfal o denfal são essas orquídeas aí que está aparecendo a foto da florzinha dela para vocês verem são plantas muito, muito fáceis de cultivo eu acho o denfal uma planta mais fácil de se cultivar até do que as falenopsis é lógico que as falenopsis vai estar na lista de hoje mas a gente vai começar pelo denfal porque foi a orquídea que eu comecei a cultivar uma das primeiras orquídeas que eu tive que eu comecei a comprar e cultivar foi o denfal e eu consegui ter um resultado mesmo cultivando errado para vocês verem o tanto que é uma planta legal mesmo cultivando errado no início eu consegui fazer ele ir desenvolvendo e ir florescendo mais ou menos então assim, uma plantinha muito legal igual eu sempre falo para vocês o que vai definir o sucesso de vocês no cultivo é o substrato e a luminosidade gente, o substrato é muito importante orquídea não gosta de substrato velho orquídea não gosta de substrato podre tá bom? então o denfal é uma planta bem legal de se cultivar porém ele não admite excesso de umidade o que é excesso de umidade aí? é o substrato, o vasinho aí onde ele está plantado ficar molhado por muito tempo ele não gosta disso então tem que ser um substrato você pode escolher o substrato que você quiser tá bom? é uma planta muito fácil pode plantar no carvão puro igual esse aqui inclusive esse aqui já está na hora de tirar desse carvão que já está velho mas enfim pode plantar no tronquinho pode plantar na brita pura né? pode plantar na casca de pinos carvão e brita então é uma planta bem legal aí para se cultivar não é muito enjoado é só você plantar em substrato que não fica molhado demais por muito tempo e também é uma orquídea muito legal porque ele não tem problema com floração tá bom? geralmente os dendróbios o pessoal que começa a cultivar orquídeas e já vai primeiro no dendróbio nobile sabe? aquele olho de boneca a pessoa desiste dessas orquídeas porque é difícil florescer né? geralmente os dendróbios espécies que são esses aqui que eu tenho aqui que fica aqui nesse sol quente praticamente o dia inteiro são plantas que precisam de um período de estresse hídrico né? então para quem está começando geralmente não são plantas muito indicadas por quê? porque quando a pessoa está começando ela não tem muita noção de como fazer o estresse hídrico ela não sabe direito como que cuida como que faz qual que é o horário certo qual que é o tempo certo de parar de de molhar e tudo mais então fica muito confuso né? e quem gosta desse tipo de orquídea de dendróbio essas coisas né? pode estar começando aí cultivar né? começando a sua coleção com o denfal o denfal ele não é uma espécie de dendróbio né? ele é um híbrido na verdade de dendróbio e uma planta muito legal para florescer não precisa parar de molhar tá? você pode molhar normalmente ele o ano todo é só evitar excesso de umidade nas raízes para não apodrecer essa é uma dica que não é só para ele é para qualquer orquídea tá? isso aí já é uma dica geral então é uma planta bem legal por causa disso e ele precisa de uma boa luminosidade tá? ele precisa de sol para se desenvolver assim como todas as outras porém ele não precisa de um sol tão forte igual as espécies ali tá? vocês podem ver que esse aqui ó ele está no sombrite de 80% então ele está no sombreamento de 80% ele está pegando sol o dia inteiro praticamente com esse sombreamento e olha aqui haste floral desenvolvendo tá vendo? então é uma planta bem legal para quem é quer cultivar esse tipo de orquídea às vezes não tem um orquidário coloca no lugarzinho que pega um solzinho da manhã um solzinho do final da tarde ele vai desenvolver e florescer sem problema nenhum tá bom? então eu acho que uma das orquídeas mais fáceis de cultivar é o denfal e vocês não vão ter problemas no cultivo dele tá bom? aí a gente vai para outra orquídea né? também bem fácil de cultivar assim e uma planta bem comum né? que o pessoal geralmente começa muitas as coleções com elas que são as falenopsis né? essas orquídeas aqui muito legais que o pessoal gosta muito de colocar para enfeitar é... para enfeitar né? escritório e tudo mais então é uma planta bem legal uma planta muito fácil de se cultivar porém você tem que tomar cuidado é lógico com algumas coisas né? igual eu já falei para vocês essas orquídeas também não gostam de excesso de umidade tá? então tem que ter um substrato que seca rápido tá bom? como é uma planta que não tem bulbo igual as outras né? que geralmente as outras orquídeas tem esses bulbos aqui né? geralmente o pessoal que está começando chamando essas batatinhas vamos dizer assim elas não tem então os nutrientes que ela armazena fica mais nas folhas né? então é uma planta assim que você tem que regar sempre que você vê que o substrato secou porque se você deixa ela muito tempo sem molhar né? ela começa a murchar ela começa a desidratar e ficar feia então o primeiro ponto é esse né? é lógico que o substrato é a mesma coisa do outro não pode manter umidade demais por muito tempo porque senão apodrece igual eu falei pra vocês essa é uma dica geral né? e é uma planta também essa aqui ela vai desenvolver em locais assim que não precisa ter sol o dia todo praticamente duas horinhas de sol quem mora em apartamento quem mora em locais aí onde não tem muito sol durante o dia né? colocou uma orquídea dessa pra pegar umas duas horinhas de sol um solzinho do início da manhã um solzinho no finalzinho da tarde ela já vai desenvolver super bem e também vai florescer tá bom? um dos cuidados que vocês tem que ter é na hora de regar não deixar ficar água empossada muito tempo nesse miolinho dela tá? porque muita gente perde esse tipo de orquídea por causa disso molha aqui fica cheio d'água aí ela vai e começa a apodrecer e acaba perdendo a planta tá bom? então fiquem de olho nisso aí uma coisa muito importante se essas orquídeas das falenópsis estiverem emitindo haste floral quando elas estiverem muito feias muito debilitadas não deixa florescer tá bom? vai lá corta a haste floral pra não ter risco da planta morrer porque geralmente quando elas estão morrendo elas emitem floração tá bom? pra perpetuar a espécie dela aí vou deixar aqui na descrição um vídeo sobre o cultivo das falenópsis pra vocês tá? vou deixar também um vídeo exclusivo sobre o cultivo dos denfaus pra vocês saberem aí certinho em detalhes o cultivo dessas plantas aqui é meio que um vídeo com uma lista de plantas bem fáceis de cultivar tá? então a gente tem essas duas plantas que geralmente o pessoal começa a cultivar por elas a gente tem as catleias que são plantas também muito comuns e também muito fáceis de cultivo gente é praticamente quase a mesma coisa ela não gosta de excesso de umidade então mais uma vez aquela mesma dica do substrato as catleias elas já gostam de um pouquinho mais de sol tá? então quando você coloca ela no lugar que é muito sombreado você vai perceber que as folhas vai ficar um verde muito escuro e assim ela não vai florescer então pra ela ela já floresce só se ela tiver na luminosidade ideal se você cultiva ela muito na sombra ela não vai emitir floração tá bom? então é uma planta bem legal muito fácil de se cultivar se você tem um orquidário pode colocar no sombrite de 70% pegando o máximo de sol possível durante o dia você vai ter um desenvolvimento perfeito ah eu não tenho orquidário tudo bem coloca debaixo de uma árvore que você tem no quintal que pega duas horinhas de sol três horinhas de sol um lugar bem iluminado entendeu? é só vocês evitarem aquele sol muito quente geralmente das 11 da manhã até as 2 3 da tarde porque aquele sol se você colocar uma orquídea dessa num sol daquele vai queimar tudo tá? se você quer arrumar um cantinho pra ela igual eu sempre falo gente se você pegar fazer um quadradinho assim ó de madeira que você tem jogado aí na sua casa colocar um lençol por cima ou um TNT em cima tanto faz qualquer coisa por cima pra filtrar o sol você consegue cultivar e consegue ter resultados positivos tá? geralmente o pessoal não tem floração das catleias apenas por falta da luminosidade do sol entendeu? então se você tem uma catleia já tem 10 anos que não floresce já tem 5 anos que não floresce é porque ela tá no lugar indevido ela não tá no lugar certo então tira ela coloca onde pega um pouquinho mais de sol que eu tenho certeza que ela vai desenvolver bem tá? então é uma planta também muito fácil de se cultivar depois das catleias né? eu gosto muito das encíclias encíclia é uma planta assim que eu acho que não tem como errar né? é uma orquídea muito fácil gente de cultivar porque assim gosta de muito sol né? ela tá aqui pegando sol praticamente o dia todo geralmente a gente planta elas mais em troncos mas também vai muito bem em vazio então comprou uma encíclia amarrou num tronquinho colocou num lugar que pega bastante sol perfeito ela vai desenvolver e ela vai florescer super bem ó tá vendo? então assim você pode molhar todo dia quando ela estiver plantada no tronquinho pode molhar todo dia que não vai ter nenhum problema né? então encíclias também são plantas muito legais pra se cultivar muito fáceis aí e que os iniciantes não vai ter problema nenhum em cultivar essas espécies aí né? esse gênero de orquídea que é muito legal tá bom? quem tá começando e gosta de dendróbion quer um dendróbion espécie mas não sabe fazer estresse hídrico eu indico pra vocês o dendróbion anosmum gente olha aí que coisa mais linda que é é uma planta muito legal muito fácil de cultivar entendeu? igual eu falei aquele mesmo aquela mesma regra do substrato né? não gosta de excesso de umidade só que o dendróbion anosmum ele não precisa de você parar de molhar você pode molhar ele o ano todo cuidar dele do mesmo jeito durante o ano todo ele só vai precisar de bastante sol ele só vai precisar de bastante luminosidade do sol então olha só sombrite de 50% igual eu falei e não tem sombrite faz um pedacinho aí coloca um lençol branco algum TNT alguma coisa pra filtrar o sol que vai tá perfeito você já vai conseguir cultivar seu dendróbion ah não tenho não quero fazer isso eu tenho uma árvore aqui no quintal coloca debaixo da árvore aí onde pega bastante sol né evitando só aquele sol mais ou menos das 11 às 2 às 3 da tarde que você vai ter resultado incrível tá? um sol da manhã um sol do finalzinho da tarde você vai ter um resultado incrível e ele vai florescer sem problema nenhum tá bom? então o dendróbionosma é um tipo de orquídea pra quem gosta de plantas que florescem muito e que não precisa fazer quase que nenhum esforço pra fazer a orquídea florescer não é uma coisa impossível né? então ele é bem fácil e bem legal pra se cultivar também tá? um outro gênero de orquídea que eu amo muito e que é muito fácil pra cultivar são as braçávulas são orquídeas incríveis né? essa aqui que eu tô mostrando pra vocês é a minha é a braçávula nodosa muito legal essa planta e são orquídeas muito cheirosas tá? o dendróbionosma também é ela tem um cheirinho muito bom só que o cheiro dela é à noite porque os principais polinizadores dessa orquídea né? são insetinhos noturnos então ela é bem bonitinha né? dá essa florzinha branquinha e o cheirinho dela à noite parece muito aquelas damas da noite sabe? então uma plantinha legal de se cultivar não é enjoada muito fácil muito simples às vezes o pessoal olha e fala nossa deve ser difícil não é gente é uma das plantas mais simples pra se cultivar que tem né? só seguir a dica de não ter excesso de umidade você pode amarrar num tronco molhar todo dia coloca no lugar que pega umas duas três horinhas de sol por dia né? se você tem um orquidário pode colocar no sombrite de 50 ou no de 70 ela vai florescer sem nenhum problema tá? então geralmente pros que estão começando agora né? esses são uns exemplos né? de orquídeas aí bem fáceis e bem legais de se cultivar tá? então assim quem tá começando né? tá com as primeiras plantinhas ainda não tem um lugarzinho certo ainda não tem tudo organizadinho eu aconselho começar por essas que são mais simples são mais fáceis não vai dar problema pra vocês né? vocês não vão ter problema nenhum pra fazer essas plantas se desenvolverem e florescerem né? e aí com o tempo você vai organizando você vai arrumando né? vai estudando mais vai vendo mais vídeos aqui no canal também onde eu ensino cultivar as outras aí você vai passando né? partindo pra outras orquídeas também e se vocês quiserem né? eu posso tá fazendo um próximo vídeo aí um outro vídeo mostrando plantas de média dificuldade de cultivo né? porque essas aqui são as mais fáceis pra quem tá começando não entende nada de orquídea começa por essas né? agora quem já tá entendendo quem já sabe cultivar essas né? qual que é o próximo passo quais que são as próximas plantas né? pra pessoa poder tá evoluindo aí seu cultivo e aumentando seu conhecimento é lógico né? sobre o cultivo delas então assim se vocês quiserem eu posso fazer um próximo vídeo falando exatamente sobre isso né? sobre plantas que já precisam de um certo período de estresse hídrico de plantas que precisam de muita umidade né? aí se vocês quiserem eu posso fazer aí essa outra parte tá? mas hoje eu vou ficando por aqui porque senão o vídeo vai ficando gigante né? e muita gente às vezes nem assiste o vídeo de tudo então se você assistiu tudo deixa aí nos comentários né? fala que você assistiu eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido certinho aí tudo que eu quis passar pra vocês no vídeo de hoje e é isso quem não é inscrito se inscreve ativa o sininho de notificação curte o vídeo compartilhe com seus amigos tá bom? porque assim a gente vai tá aí aumentando cada vez mais o número de pessoas que estão cultivando as orquídeas e que estão seguindo as dicas aqui do canal e é isso um beijo pra todos fica todo mundo com Deus e até amanhã tchau tchau gente tchau gente